Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Um vídeo, manos, onde a gente vai upar essa delícia de chara aqui, velho, um decazão necrolord Blood Elf, boladíssimo, com set de herança E eu tinha falado pra vocês, não lembro se foi no último vídeo ou no penúltimo vídeo, mas eu tinha falado pra vocês Que ia upar esse boneco aqui E como tá tendo caminhada temporal, mano, uma das boas dicas que a gente tem pra poder fazer O leveling é fazer masmorra de caminhada temporal, né? E eu não gravei nenhuma masmorra de caminhada temporal pra vocês Porque eu estou até hoje enroscado na Torre dos Magos Mas eu tô assim de conseguir, velho, falta muito pouco Falta só a questão de gerenciar um pouquinho de cooldown ali no crew E a gente vai conseguir a nossa aparência Nossa senhora, tá um parto Fala pra vocês que eu já gastei uns 100k de gold pra poder fazer o negócio Eu comprei os equipamentos, meti gema, dropei uns trinket agora Certeza que vai dar bom, mano Deixa eu botar meu fone aqui pra poder ouvir Estamos tankando, né? Estamos jogando de deca-blood Faz tempo... Deixa eu meter aqui um escudão, velho Só dá-lhe Essa DG aqui é muito boa Estamos com a galerinha aqui, o nosso healer é um priest Aí temos dois hunters e um monkeyzão conosco Um salve pra essa rapaziada aqui Eu não sei se eles são BR E eu acredito que não Acredito que não Vamos ver como é que tá o esquema, velho Vamos ver se eu lembro mais ou menos como é que joga de DKzinho Vamos fazer um pull aqui Dar uma levolência Qual que é o meu botão de agrar? Já tô perdendo o agro Meu Deus, mano, é muito... Peraí, eu tenho que puxar os ossos É isso mesmo Tem que puxar ossos Faz muito tempo que eu não logo nesse boneco Então eu não sei quais são as skills Eu lembro mais ou menos como é que faz pra jogar com ele Né? Então a gente vai descobrir agora aqui na doideira Qual que é o meu botão que joga o negócio no chão? Bate no bicho A gente pode usar essa skill aqui, ó Deixa eu ver se é a 5 pra poder juntar todo mundo Beleza Pelo menos o taunt tá em mim Muito bom F5, não sei o que que faz Apertei Tô morrendo Usa osso Usa tudo Alguém morreu? Não Vem pra mim O legal do DK, mano Eu acho que pra poder farmar com ele futuramente Principalmente a galera que gosta de farmar uns codos É uma recuperada de vida A vida do DK é assim Ele dá uma... Ele fica meio zoado, volta Fica meio zoado, volta Mata esse Ah, é o F2 que bota o bagulho no chão, mano Vou dar uma carapaça Sumonar um capirotinho aqui Vamos lá que aos poucos durante a gameplay a gente vai Segura O healer tá FK, mano Meu Deus, healer Mas não precisamos de um healer quando se joga de DK, jovens É isso que vocês tem que entender Vai ter um healer e um hunter FK, né? O boss ali vai ser tenso Deixa eu ver Barra, BG, gás Are you Coming? Vamos lá, né, rapaziadinha O que que esse set aqui faz mesmo? Tempestade óssea Ah 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 Tem um monte de habilidade que eu não conheço, tá ligado? Porque é... Ai, morri É muito raro eu logar nesse boneco aqui, mano Só que como eu quero aquele transmog dele Eu tô fazendo a... Tô fazendo a boa Isso aqui pra farmar, como eu tava falando pra vocês A skill dele de pegar o... Essa aqui, ó Pra você ficar tauntando, mano É muito boa É muito boa mesmo Vamos dar o... Vamos dar o... Nossa habilidade do pacto, o Necrolord aqui Que ele fica mandando um monte de mãozada É uma habilidade linda Eu acho as habilidades do Necrolord Insana Vai ter esse Tempestade óssea aqui também Que eu acredito que faça parte do nosso Burst O Healer tá aqui Eu acho que os caras já tava aqui embaixo, mano E eu mosquei, tá ligado? E já tava aqui esperando passar o... Inve Ah Essa janelinha de loot aqui Eu vou deixar aqui em cima É um addon que eu instalei Ah Gorge, não sei o que Ele vai... Ele mostra as coisas que eu dropei, então Aí mostra, por exemplo Se alguém precisa Se alguém é o... Se o item que eu dropei é upgrade pra alguém Ele avisa aqui no chat também É muito massa isso, velho Eu não sei pra que serve esse peixe aqui até hoje 20 anos de Legion Eu não faço ideia como é que... Como é que utiliza esse peixe Deve ter alguma conquista, alguma coisa, né? Bom, não temos... Não tem... Eu tô... Tem como passar invisível? Não 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 Vamos fazer um pulzinho aqui O outro foi pro tambor, né? Qual que é o meu botão? É... Out... Out 3 Não puxou É o out 3... É aqui Out 3 e out 4 Aqui é o botão de puxar os bichos Vamos ver se eu... Vamos ver Vou testar nesses aqui agora Cara, essa interface tá muito gostosa Mas quando você muda de boneca assim É difícil Ó, out 3 Haha, get over here Vou dar um... Vou dar um asfixiar nele aqui Mas não funcionou Boa, alguém interrompeu Cara, DK é muito gostoso Cara, DK tanque é muito gostoso de jogar, manos É... Unbelievable O tanto que ele é gostosinho Ó, posso puxar os bichos, ó 6 Ah, não puxou 5 Só que a rotação minha tá meio cagada Certeza Isso aí... Isso aí não há nem o que se dizer Ó, o maluco já puxou aqui Já puxo aqui Out 3 Não tá muito legal a tecla Out 2 Pra eu dar um... Ai, mano F3 Algo me disse que eu tinha que usar mais esse Deixa eu ver Tem que ler as habilidades, né, Rully? É... Cadê meu Q? Cadê minha habilidade de interromper, mano? Oxi! Q, aqui Q é carapaça Não é interrupt? O R... Nossa, tá tudo errado, velho Agora que eu fui ver, manos Por isso que eu tô usando as habilidades aqui Não tá saindo do jeito que o pai quer Ó, Out 2 Tá muito errado as minhas habilidades Vou dar um Shift 1 Shift 2 Vou dar a habilidade do Pacto aqui Pra gente poder puxar todo mundo E bater em todo mundo em área Ó lá Tá aqui o negócio lá longe Hihihihi Dá um carapaça aqui Dá um tempestade óssea Ahn... Out... Nossa, Out 3 Get over here Nossa, eu vou ter que dar muito uma olhada depois É porque depois que eu mudei a interface Eu não... Eu não joguei com esse boneco, velho Nem é desculpa, tá ligado? Mas... Só botando vocês a par aí Tanto que as minhas habilidades de... De... Interrupt Stand não estão nos botões que eu costumo utilizar, né? Eu costumo usar o R O R pra stunar O Q pra interromper Dá um... Main Freeze Usar uns CDzinhos que a gente tem aqui Meu pet tá morto Traz ele de volta Bring him back to life É isso A galera que tá vendo eu jogar de DK Deve tá com como? Hihihi Meu Deus, Rune Sabe o que que é gostoso, mano? O pá de tanque Você mobar os bichos É igual quando eu upava de druida, tá ligado? Você moba os bichos e sai batendo em todo mundo Nossa, é muito fera, mano Eu usei a habilidade que não precisava Tem que ser... Caminhar no gelo Isso aqui, velho Eu tava deixando no E No F F Deixa no F Garra da Morte Zona anti-magia Ó, anti-magic shell Não tô usando Essa aqui eu uso? Porque essa aqui dá um speedzinho, né? Ah, vocês não fizeram isso, mano 20 anos de curso Pra passar no meio dos bichos Qual que é? É o F Acabei de mudar o bagulho Hihihi Interrompe o menino Vou puxar um escudão aqui, mano Essa... Essa aqui que eu acho que é o meu... Tá estranho Porque o tooltip não tá aparecendo na janela O que que tá acontecendo? Ah, tá sim Mentira Essa aqui é o meu stun, ó Se eles completarem esta invocação Nossa passagem para Nardrum Ficará bloqueada Lá vem ela Naraxas se deliciará com seus ossos É o... Nossa, o cara puxou tudo Meu Deus, mano Vamos usar a habilidade do pacto A habilidade do pacto é muito GG, velho Meu Deus do céu É isso, é isso Agora que no boss eu vou meter um Anti-Magic Shell, certeza Deixa eu dar uma Tempestade de Ossi aqui Pra ver qual que é a fita Ah, já Já morreu Já morreu Vamos dar um Shift-1 aqui Buffzinho Esses bichos aqui tem que... Tem que matar, mano Porque senão o bicho come ele e GG Ah lá, comeu A galera tá só batendo no mob Mata os bichos Fai mecânica Vamos dar o Anti-Magic É uma skill poderosa essa aqui, velho Se souber utilizar no momento certo Aqui eu não acho que eu não utilizei no momento certo não Mas... Contudo, entretanto, todavia Vamos ver Eu acho que vai dar pelo menos um nível, velho Essa... Caminhada temporal Certeza mesmo É amigo meu Meu Deus Ufa Caraca, eu não lembro da mecânica ali Se eu poderia ter feito alguma coisa Pra não ter sido comido Ahn... As paradas aqui Que drop, ó Gorge de não sei o que Elo de Master não sei o que Poderia pegar isso aqui Mas não Vamos lá, mano Aqui é de boas A gente só puxa os bichinhos Cara... Ah, eu tô sem o... Depois eu vou ter que ler as skills E botar no lugar certo Porque o meu taunt Também não tá no lugar certo O que é essa tempestade de óssea aqui? Deixa eu usar... Ah, tem que ter target Ok, ok Deixa eu ver... Comando sombrio Ordeno o alvo Que ataque você... Ah, aqui É o... É o E Cadê meu E? E Eu tenho que deixar no mesmo do druida, velho Pra poder... Pra poder... Eu sempre saber, tá ligado? Porque... Jogar de tanque Se eu não botar os bagulhos no mesmo lugar É, o maluco puxou o boss junto Aí... Aí trollou, hein, mano Vou puxar aquele bicho ali pra perto Vem, 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 vem Mata no E aí, turma Eu acho que eu vou falecer, velho Ou não Vou puxar aqui um... Um escudão dos necros, mano Que dá uma ajudada Por que minhas habilidades estão tudo... Ah, tá, ok Meu target tava longe Eu ia tentar usar uns ossos aqui Mas aparentemente eu tomei pancada antes Vou curar minha vida Dar uma curadinha Mano, e DK quando você tá level alto, velho Ele cura muito essa habilidade dele Cê é doido É o... É o E mesmo É o E mesmo Deixei no E, tá certo Aí, ó, mano Dá pra jogar safe Dá pra upar Agora que eu relembrei as skills A próxima DG com certeza vai ser muito melhor, mano Ó, pegamos um itenzinho ainda Upgrade So far, so good Ó, tem uma missão aqui pra nós Não Não, que ajeita É isso Deixa eu ver Deu um level, mano Pô, você deu um level GG, hein Aí sim, hein Os drogbares Estão vencidos Os drogbares Estamos... 51 Cadê minha barra de XP Não mostra Cara, essa interface aqui tem uns bagulho que não mostra, mano Eu fico doido Cadê minha barra de XP? Minha barra de XP, minha barra de XP, minha barra de XP Era pra aparecer em algum lugar Oh my godness Aqui não aparece Será que aqui no Toxic Wheel eu teria que colocar ela? Barra de dados Agro, Azerite, Cores, Reputação Quests, Conditions, Fonte Ah, é só fazer isso aqui, ó E agora pra achar Experience Bar Barra de lançamento, barra de postura, quadro, mirror É, guys Não sei onde tá essa barra de XP, não, mano Barra de cast de jogador Quadro de unidades Quadro, Bnet Minimapa Bom, mas a gente não põe um level, né O que eu queria era ter um padro um nível Mas infelizmente a gente não conseguiu Mas a gente vai fazer mais Com certeza E eu vou ver se eu descubro onde que eu arrumo essa barra de XP aqui Porque, nossa Deixa eu só arrumar os negócios aqui também, velho Que nessas barrinhas aqui tudo torta Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aí vem aqui pra baixo Sete Controlar, domina um alvo Tem essa aqui Habilidade de gravar runa Eu não gravei minhas runas ainda Eu vou pôr isso aqui pra cá Derruba energia Obtenho um aliado morto Reunindo o espírito do corpo Para que o alvo Ah, esse aqui é o Birrez, velho Esse é o Birrez do Decazão, mano Vou deixar no No Druid eu deixo no Shift 3, né Vou deixar aqui também Vou deixar o escudão Não precisa ser Vou deixar aqui Né Não precisa ser uma skill que eu vou utilizar toda hora Congelarmente Eu acho que é o É o Interrupt Então vai pro meu Q Ah Isso aqui Eu vou deixar no Shift 4 Ahn F Eu acho que é F1, F2, F3, F4, F5 F6 Que que é isso? Remove um efeito Não, nunca usei Q E E ordena com o alvo ataque É o As principais skills, mano Você precisa saber Interrupt Aí o Interrupt Como é que chama isso aqui mesmo? Esqueci O provocar, né Que é o provocar Tem que estar na mesma skill O stun, né Que no caso eu coloco sempre no R também O inimigo coloca no chão Esmagando sua garganta De energia Beleza, é isso mesmo E o F Pra poder puxar os bichos Aí agora o resto aqui A gente vai se adaptando, mano O DK Blood Ele é igual ao Druid Ele não tem tanta skill assim Então Né Deixar o Shift 1, Shift 2, Shift 3 Desculpa Ahn M Cara, o M5 Tá pra summonar montaria voadora, véi Meu Deus Aqui O meu Olha o meu tab Nossa Dá pra gente abusar ainda Das keybinds aqui, velho Uma coisa que eu tenho que fazer também É colocar As minhas runas Alt 1 Isso aqui é pra eu poder dar Aquele slow, né Nice Deixar o Alt 2 O Anti-Magic Shell Que eu acho essa skill muito bonita, velho Ela é tipo Tranquila Mas é muito bonita Isso aqui Domina um alvo morto-vivo Eu quase nunca vou usar, né Mas eu vou deixar aqui no 3 E essa aqui Que eu mosquei Eu deveria ter utilizado mais na dungeon Pra gente poder andar em cima da água Agora Eu acredito que as minhas keybinds Estão mais certinhas, né Ah, tem Forma decadente Alimenta-se de energia profana Tornar-se um morto-vivo Por 10 segundos Oh Fuck, boys O que que isso faz? Aumentando em 10% Do seu sorvete Torna-se-mune a encantar Medo Isso Caraca, velho Como é que eu não tô com isso aqui? Vou deixar aqui Tem que ser numa tecla fácil Aqui 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 Boa Eu acho que não tem mais nenhuma, mano Essa do morto-vivinho aqui Tem que ser Tem que tá num Vou deixar no M5 Se ele morrer O que que é esse M4 aqui? Por 10 segundos Sua velocidade de movimento aumenta Ah, isso aqui eu posso colocar aqui, ó Ele me dá um speed Nossa, velho O DK tem duas habilidades de movimentação, mano Tem essa e tem essa aqui Que é legal pra caramba também Só que essa aqui Ela acho que me dá uns imunes diferenciados Terra sombria Removendo todos os efeitos de enraizamento E aumentando 10% Sua velocidade de movimento Tá vendo? As duas são de speed Pretty good So far so good Agora a única coisa que a gente tem que fazer É descobrir onde que tá Nossa barra de experiência Fefa Me mostra onde que tá Pelo amor de Deus Que essa interface a gente pegou dela Beleza, mano Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo aqui Esse personagem Provavelmente Hoje a noite não Porque hoje a noite tem Confraternização da empresa E vai ter o filme do Miranha também Que eu vou lá 10h30 no cinema Assistir O Homem-Aranha, mano Vamos ver se vai ser da hora Esse filme aí Mas a partir de amanhã Estaremos upando no Discord Isso aqui Fazendo DGzinha com a turma lá Que tem personagem pra upar Tranquilidade Ó, eu coloquei o ombreira Já cagou meu transmog todo, velho Mas Sem estresse Beleza? Ó, o cara pegou a torre dos magos de guerreiro Olha que louco O cara tá de invencível Torre dos magos de guerreiro Olha isso, mano Meu Deus Eu vou dar um print nisso aqui Pra posteridade Cê é doido Cara, é muito É muito zica na malada Demorou, mano Então tamo junto Vou deixar assim, ó Fala que a câmera não pega mais de baixo O boneco, velho Tinha que pegar, né Aí ia ser top Ficou assim, ó Né, não? Vamos na parte de cima ali Um lugar que eu gosto muito de tirar print É lá na... Na torre... Lá em... Na torre não Lá em... Maldraxos, velho Nossa, lá é muito bom tirar print Os prints ficam bonitão Tirar um print assim, ó Som deus Print screen Aí Já era Manos, muito obrigado A gente se vê no próximo vídeo Tamo junto E forte abraço Valeu